O Miller Ferreira, ele está aqui perguntando, estou próximo de lançar meu primeiro livro e gostaria de ter mais orientações sobre Venda Direta. Só um adendo aqui, o Miller, ele fez o livro dele comigo, chama Força e Honra, é um livro bem bacana, ele é policial, é uma biografia dele com uns toques de ficção, é um livro muito bem escrito, é um livro com bastante potencial. Policial? Policial é bom, viu? Miller, dá uma olhada, existe uma associação de escritores chamada Aberst, não sei se você conhece, que é de escritores, de romances policiais, de suspense, de terror, eles fazem algumas ações em conjunto, é claro que agora está todo mundo em quarentena, mas ainda assim fazem ações em conjunto. E livros policiais, eles têm um apelo interessante, tá? Então você trabalha esse marketing, porque há gente que gosta de ler, há escritores que escrevem para esse público, então existe uma coisa já um pouco montada, entre nessa conversa, descubra os grupos que comentam livros policiais, descubra os outros escritores, faça já o seu marketing assim de se situar. nesse meio. É muito possível, muito interessante, e leitores gostam, não é verdade? Tem muita gente que lê só policial, digamos assim, é um gênero que tem fãs. E é um livro biográfico assim, esse cara passou por umas poucas e boas, viu? Então, melhor ainda, as pessoas adoram, adoram histórias de policiais, adoram, tem muita gente que se interessa. Faça um marketing bacaninha, que você vai ver que você vai ter leitor.